Efésios capítulo 5, verso 18, a parte C, a última parte diz assim, E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E esse Espírito não é o nosso Espírito, mas é o Espírito Santo, é o Espírito do Senhor. É o Espírito que nos dá autoridade, é o Espírito que nos santifica, é o Espírito que é o nosso companheiro, é o Espírito que é o nosso amigo, é o Espírito que é o nosso consolador, é o Espírito que nos ajuda a resistirmos às tentações, é o Espírito que ajuda nós a fugirmos da aparência do mal, é o Espírito Santo que nos alerta sobre o pecado que está diante de nós, que jaz a nossa porta, para fazer nós tentarmos, aliás, nós pecarmos contra o Senhor. É o Espírito Santo que acende o alerta, e Ele diz, ei, não passa daí. Ele não nos proíbe, mas Ele nos orienta. Por isso que o salmista disse, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E esse Espírito aqui, Ele faz morada, Ele habita, Ele vive dentro de nós. Agora, quando a gente pega o capítulo 4 de Efésios, e o capítulo 5 de Efésios, até o verso 17, a gente vê que o apóstolo, ele vem trazendo orientações para uma igreja, que estava no mundo, mas que ainda tinha as características do mundo. Uma igreja que ainda não tinha a santidade na sua plenitude. Uma igreja que ainda não experimentava a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque lhe faltava o Espírito. Pela leitura, a gente percebe que na igreja ainda existiam beberrões. Dentro da igreja ainda existia prostituição. Dentro da igreja de Efésios ainda existia mentira. As sobras da carne ainda sobressaíam nessa igreja de Efésios. Era uma igreja primitiva. Era uma igreja que não tinha a Bíblia, mas tinha o Antigo Testamento. Era necessário que o fundador dessa igreja estivesse sempre presente, orientando, dia após dia, e quando distante, através de cartas. E quando o fundador, o pastor, se ausentava, a igreja virava uma orgia. Fazia, dava lugar às obras da carne. Fazia a vontade da carne. Não vigiava. E aí ele vem, quando você pega o capítulo 4 aqui, depois do verso, a partir do verso 17, ele vem trazendo orientações. Ele vem trazendo ensinamento. E o apóstolo vem dizer o que não pode haver dentro daquela igreja. Ele diz, e testifico isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. era uma igreja que estava começando a caminhar. Ainda não tinha 10 anos como esta igreja. Todo começo, a gente sabe da dificuldade que é. Pastor, quando a gente recebe o novo convertido, e ele vem com os vícios, ele vem com o desejo de fumar, o desejo de se prostituir, o desejo de beber, o desejo de estar na roda dos escarnecedores, o desejo de andar com os pecadores. E nós, como igreja, precisamos estar trazendo a cada dia para a escola bíblica. E está colocando dentro dele o Espírito, a poção do Espírito, para que ele vá sentindo prazer na leitura, e ele vai descobrindo como é bom, agradável, servir ao Senhor. Como é prazeroso sentir a presença do Espírito Santo. E ele vai começando a sentir o primeiro amor, a partir do momento que ele vai experimentando. E conforme ele vai caminhando, assim como o próprio autor de Efésios diz, eu fui menino, falei como menino, agi como menino, bebia leite, mas eu fui crescendo e chegou a maturidade. Então nós temos uma igreja em Efésios no seu começo, que ela ainda tinha as obras da carne, que ainda tinha os desejos de estar com os pecadores, de se misturar com o mundo. Que isso não aconteça entre nós, jovens, que esse desejo de voltar às obras da carne, de retornar ao Egito, de fazer a própria vontade, tome conta de você, mas que você experimente o Espírito Santo, agindo em você, e fazendo com que você tenha nojo do pecado, fazendo com que você tenha nojo dos pecadores, pelas suas ações, mas amor pelas suas almas, fazendo com que você não tenha mais vontade de mentir, de roubar, de se prostituir, de viver dissolutamente, segundo as maldades do coração do homem, na ignorância do mundo, porque hoje você é um conhecedor da verdade, e a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando a gente pega no capítulo 4 aqui, que a gente vem pelo verso 18, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez, cometerem toda a impureza. Está falando de gentios, do mundo, que é comum essas práticas, mas que dentro da igreja ainda existia crentes, ainda existiam pessoas, que confessavam já a nova fé cristã, os seguidores de Cristo, os servos de Cristo, que oravam, que buscavam entendimento na palavra, mas por se misturarem com aqueles que são do mundo, se assemelhavam a eles, e já não conseguia mais discernir entre aquele que servia e aquele que não servia, e a palavra nos garante que o Senhor faz diferença sim, entre aquele que serve e aquele que não serve. E essa diferença é a marca de Deus em você, que é o Espírito Santo, é a marca da promessa que você tem, que Ele disse eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, eu vos enviarei um Consolador. Sabe, igreja, estou aqui como mensageiro de Deus para a tua vida. Vim ali da área 32, hoje nossa igreja desde ontem está numa batalha espiritual também, está no encontro com Deus, e vocês sabem que no encontro com Deus o inferno se levanta para que tudo venha a dar errado, mas Ele não resiste, as portas do inferno não prevalecerão, porque a igreja do Senhor tem que avançar, e assim como lá, aqui também, nesta área, eu sei que vocês travam guerras espirituais, eu sei que vocês travam lutas também, eu sei que vocês travam suas batalhas, por quê? Porque Satanás, ele não aceita uma igreja que ora, uma juventude que se santifica, que se consagra, que lê a palavra, que jejua, que busca a presença, e que decide viver fora dos padrões do mundo, para viver de acordo com a vontade de Deus, eu vim como mensageiro do Senhor para falar para você, que eu não conheço a tua vida, eu não conheço o trabalho que essa igreja realiza, mas eu sei que essa igreja, para realizar a vontade do Senhor, enfrenta dificuldades, esse espírito aqui a igreja, olhe para mim, é espírito de ousadia, jovem, Deus não nos deu espírito de covardia, mas o espírito de intrepidez, para você servi-lo, para você curar, para você libertar, assim como disse Isaías, o espírito do Senhor está sobre mim, Deus não me errou quando te chamou, Ele te chamou porque Ele te conhecia, Ele te formou, e Ele te chama pelo teu nome, portanto não desista, seja cheio do Espírito Santo, mas há condições, quando a gente vai andando um pouco mais até chegar aqui o capítulo 5, o verso 23 diz assim, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, o verso 24 ainda do capítulo 4, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, é tempo de não se conformar com o estado espiritual, é tempo de avançar um pouco mais, é tempo de encher, de ser cheio, de sentir a plenitude do Espírito Santo, porque quando o Espírito encher você, você vai transbordar, você vai transbordar, e quando você for transbordado, você será transbordante, e a medida será tão grande que diz a palavra, ela será boa medida, recalcada, sacudida, e transbordante, e a bênção de você, ela vai passar para o próximo, e ela vai passar para o outro, e você vai encher de tal maneira, que você vai transbordar, e todos aqueles que estarão ao seu redor, serão abençoados com o Espírito Santo, que haja através de você, não seja um crente pela metade, não seja um crente incompleto, não seja um jovem que se conforma com a vida medíocre, sem oração, sem leitura, sem obediência, Ezequiel 20, 19 diz, eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos, obedecei os meus mandamentos, e executai-o, como se faz isso? Sendo guiado pelo Espírito, sendo cheio do Espírito, se esvaziando das obras da carne, se renovando na nova criatura, a partir do momento que você se batizou, a partir do momento que você se batiza, o velho homem, ele morre, para nascer uma nova criatura, mas essa nova criatura, precisa ser evoluída, e ela é evoluída, a partir do momento que você se alimenta, que você recebe o Espírito, que você sente prazer no Espírito, o verso 25 diz, que quando a gente recebe o novo Espírito, quando a gente se renova desse Espírito, ele diz, pelo que deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, isso aqui é a palavra para a igreja, acredite, existe mentira no povo de Deus, existem crentes desviados dentro da igreja, existem maridos que mentem para a esposa, filhos que mentem para a paz, empregados que mentem para os patrões, líderes que mentem para os pastores, liderados que mentem para seus líderes, e a palavra do Senhor vai dizer que nem um mentiroso entrará no reino dos céus, seja verdadeiro, e como você será verdadeiro, sendo cheio do Espírito Santo, verso 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, verso 27, não deis lugar ao diabo, Jesus contou, que o homem que tinha, andava com ele, tinha a presença dele, quando ele se desviou, o espírito mau saiu, foi e trouxe outros espíritos, deu lugar ao diabo e o estado, o último estado foi pior que o primeiro, sabe, é por isso que é tão difícil a gente pregar para uma pessoa que já foi cristã, para um desviado voltar, porque está ferido, deu lugar ao diabo, Satanás cegou, e a gente encontra muito mais dificuldade para pregar para alguém que esteve ao nosso lado, que saiu ferido, do que para pregar para alguém que nunca ouviu a palavra, Salomão escreveu e diz que é muito mais fácil conquistar uma cidade na guerra, do que conquistar o coração de um homem de um irmão ferido, não deis lugar ao diabo, e é muito fácil dar lugar ao diabo, basta não dar lugar ao espírito, basta se esvaziar do espírito e se encher das obras da carne, Satanás não faz esforço nenhum, não deis lugar ao diabo, na boca, nos olhos, nos pés, no pensamento, nas amizades, nas propostas, muito cuidado, jovens, a caminhada de vocês é longa, o diabo não se cansa, ele também não dorme, 24 horas, ele está tramando, em como ele vai entristecer o coração de Deus, tentando atingir um filho dele, e você é alvo direto dele, ele só não te toca, porque Deus é misericordioso, e as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, o leão da tribo de Judá está ao teu redor te defendendo, o diabo está ao teu redor, tentando procurar uma brecha para atingir a tua vida, não deis lugar ao diabo, verso 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade, não saia da vossa boca, nenhuma palavra torpe, infelizmente, a gente ainda encontra muitos crentes com a boca suja, e a boca fala do que o coração está cheio, transbordando, se são obras da carne, vão sair palavras de maldição, palavras torpe, cuidado, não deslugar ao diabo, não saia da sua boca, palavras que firam, muitos dos desviados, não vigiaram, e a desculpa, é que muitos do altar, o feriram com palavras, cuidado, não deslugar ao diabo, não saia da sua boca, palavra que fira o coração do filho do filho de Deus, que a palavra seja de edificação, é claro que se tiver cheio das obras da carne, cheio do pecado, cheio da ira, só vai sair o que não presta, mas quando se renova, quando se enche, quando se transborda, vai sair palavras agradáveis, palavras de bênção, não pode sair de uma mesma fonte, não pode jorrar água doce e água salgada, não é para jorrar bênção e maldição de uma mesma boca, profira palavras de bênçãos, Deus te chamou para ser um abençoador e uma abençoadora, para isso se enche do Espírito, ser cheio do Espírito Santo, não é um pedido, Paulo não estava pedindo por favor, por gentileza, não, ele estava dando uma ordem, enchei-vos, quer mudar de vida, busca a presença do Espírito Santo, quer se levantar como um homem que faz a diferença, como uma mulher ousada, faça o que ninguém faz, seja ousado para buscar a presença de Deus, seja ousado para ter intimidade com Deus, seja ousado para caminhar com Deus, e ter autoridade para dizer Satanás, estás repreendido, eu não aceito, ser cheio do Espírito Santo, significa dizer que o cristão é cheio de alegria, ele é confiante, ele é servo, e por ser servo, ele experimenta, e ele faz a vontade de Deus, lá onde eu congrego, há muitos crentes que dão desculpas, para não fazer, e é interessante que as mesmas pessoas que dão desculpas, ah não tenho tempo, ah não posso, ah não vou, ah tenho tal coisa, quando é para qualquer lazer, são as primeiras pessoas aparecerem, mas para ajudar, a obra tem sempre uma desculpa, se você for cheio do Espírito Santo, olhe para mim, você não temerá o mal, se você for cheio do Espírito Santo, você não temerá coronavírus, o autor dessa carta, ele disse, morrer para mim é lucro, claro que a gente não quer perder ninguém, mas o Espírito Santo nos dá ousadia, porque sabe, e tem experiência, e tem intimidade, e tem relacionamento, e sabe que Deus lhe guarda, Deus cuida dele, o salmista escreveu no Salmo 23, verso 4, acompanhe, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, ele tinha confiança no Deus que ele cria, porque ele disse, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o Espírito Santo está comigo, se você for cheio do Espírito Santo, ele será o teu escudo, ele te defende, abra Gênesis capítulo 15 verso 1, o Senhor falando a Abraão, o próprio Deus dizendo a Abraão, Abraão, eu sou o teu escudo, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua casa, o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardar, para te livrar, o próprio Deus é quem te defenderá, ainda assim Satanás não desiste, ainda assim ele vai insistir, mas olha só como Deus ele é maravilhoso, ser cheio do Espírito Santo, te torna um protegido de Deus, além dele ser o teu escudo, você se torna filho, filho adotivo, porque Jesus ele era o unigênito, o único filho, mas quando ele morreu e ele ressuscitou, ele nos deu o poder de sermos filhos adotivos, ele passou então a ser o primogênito de uma geração infinita, de filhos escolhidos e amados, Satanás não gostou disso, Satanás não gostou de saber que você é filho, que você é filha de Deus, Satanás não gostou de saber que o Espírito de Deus habita dentro de você, Satanás não gosta de saber e de ver você realizando a vontade de Deus, porque ele teve a oportunidade de abandonou, Satanás não gosta de ver você alegre, Satanás não gosta de ver você sorridente, não gosta de ver você em comunhão, porque é uma promessa, Salmo 33, com bom e agradável é que os irmãos vivam em união, isso é resultado do fruto do Espírito, e a bênção para os irmãos que vivem em união, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, quem tem o Espírito Santo vive em união, não vive em discórdia, não vive brigando, e Paulo vem tratar sobre isso, quem tem o Espírito Santo no primeiro verso de Efésios 5, diz, é imitador de Deus como filhos amados, se você tem o Espírito Santo, você até faz como Max Lucado, em seu lugar o que faria Jesus, o que eu faria no lugar de Jesus, o que Jesus faria em meu lugar, eu tenho que ser imitador dele, eu tenho que andar como ele andou, eu tenho que falar como ele falou, eu tenho que operar como ele operou, eu tenho que amar como ele amou, eu tenho que perdoar como ele me perdoou, e ele ainda diz, vocês farão coisas maiores que essas, maiores as coisas do que eu fiz, agora nós nos acomodamos, o copo está pela metade e a gente não quer encher, saia do nível raso, as águas ainda estão nos tornozelos, elas precisam cobrir o teu lombo, você precisa nadar no oceano do Espírito, só assim você vai experimentar a plenitude do Espírito Santo, só assim você vai aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, que está lá em Apocalipse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, precisamos tornar nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, precisamos nos tornar sensíveis à vontade de Deus para nós, os grandes homens e as grandes mulheres, Deus acordava de madrugada, Deus falava em sonhos, levanta-te e vai a tal lugar, levanta-te e faz isso, levanta-te e faz aquilo, e eles tinham a certeza que era Deus falando, e eles permitiam ser guiados pelo Espírito Santo, sede imitadores de Deus, o filho imita o pai pastor, a filha imita a mãe, e nós como filhos de Deus, diz Paulo, precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados, sabe porquê? Abra 1 João capítulo 5 verso 18, 1 João capítulo 5 verso 18, Satanás ele não se conforma em saber que você é filho amado, que você é filha amada, ele não gosta de ver você alegre, ele não gosta de ver você sendo protegido pelo pai, ele não gosta de ver você fazendo carícias ao pai, declaração de amor e dizendo Senhor, eu te amo com todas as minhas forças e é o primeiro mandamento dos dez, amar o Senhor com todas as forças, Satanás não gosta disso, 1 João capítulo 5 verso 18 diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, todo aquele que é nascido de Deus não dá lugar ao diabo, todo aquele que é nascido de Deus não vive roubando todo aquele que é nascido de Deus não anda mentindo não anda fornicando não anda se prostituindo não anda enganando não anda falando palavras torpes não anda na roda dos escarnecedores não se assenta na roda dos escarnecedores para falar mal dos irmãos para falar mal da igreja para falar mal de quem quer que seja todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando não deis lugar ao diabo você já é filho e você já é filha tenha o caráter de Cristo tenha a identidade de Cristo infelizmente pastor pastor falou sobre uma geração má e corrupta perversa é desde a época de Noé quando Deus destruiu Deus disse eu não vou mais destruir a humanidade porque o homem é mau desde a sua meninice e continua ainda mais Jesus disse que a maldade se multiplicaria e tem se multiplicado mas como igreja do Senhor precisamos ser santos não dar lugar ao diabo não permitir o pecado dentro da igreja tratar 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 com amor tratar com cuidado mas orientar dentro da palavra na orientação do Espírito Santo e os pastores sabem como fazer isso agora é necessário também tirar todo o rancor todo o ódio toda a mágoa querer ser tratado porque o médico só trata o paciente que quer ser tratado tem muita gente que não quer ser tratada e aí não dá lugar ao Espírito e automaticamente dá lugar ao diabo queira ser tratado aceite a correção o autor Paulo diz que a correção no primeiro momento ela não é boa mas depois ela produz um gozo uma alegria agora o melhor para você que é filho de Deus Deus guarda aquele que nasceu dele ele é escudo e a ex o maligno não lhe toca Satanás para tocar na tua vida crente se você tiver a marca da promessa o Espírito Santo ele tem que chegar na presença de Deus como ele chegou para Jó ele tem que pedir a permissão para tocar em você só toca se Deus deixar e não é todos que Deus deixa como não amar um Deus desse como não querer o Espírito desse como é que a gente vai dar lugar ao diabo que ele veio para roubar matar e destruir e Jesus veio para dar vida e vida com abundância o que que você prefere a vida ou a morte a bênção ou a maldição lá em Deuteronomio ele diz eis que eu coloco diante de ti vida e bênção vida e morte bênção maldição mas ele diz eu te aconselho escolhe o bem para que vá bem escolhe a vida para que vivas escolha o Espírito o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor mais do que isso se você é cheio do Espírito você é que tem autoridade sobre as trevas não é o diabo que pisa em você é você que pisa no diabo é você que expulsa com levantadas as suas mãos ungidas e a autoridade que há sobre você você repreende o mal Lucas 10,19 Jesus diz eis que vos dei autoridade você já tem a carta branca para a autoridade agora para exercer você tem que conquistar autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo poder do inimigo sobre o exército de satanás e nada vos fará dano algum para isso tem que viver no Espírito para isso tem que ser cheio do Espírito para isso você tem que melhorar a qualidade da vida cristã e essa qualidade olha para mim ela não acontece só nos dias de culto o crente se desenvolve Mateus 6,6 entra no teu quarto e ora Daniel orava dentro do quarto e o Senhor diz entra no teu quarto desabafa conversa com ele adora ele o teu quarto pode ser o quarto físico quatro paredes mas ele pode ser o teu coração ele pode ser a tua mente você pode falar em Espírito adorá-lo onde você estiver e aonde você for porque o Espírito Santo não te deixa só ser cheio do Espírito Santo quando a gente abre a Gálatas capítulo 5 versos 16 ao 18 a gente vê que a nossa luta para quem é cristão para quem quer ser fiel para quem quer ser verdadeiro para quem quer ser autêntico tem que todos os dias dizer não para a carne Gálatas 5,16 diz digo porém andai pelo Espírito e não a vez de cumprir a cobiça da carne porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne e estes carne e Espírito se opõem um ao outro para que não façais o que quereis mas se sois guiados pelo Espírito não estáis debaixo da lei observe que Gálatas o mesmo autor ele traz praticamente as mesmas orientações de Efésios de Efésios 4,5 a gente encontra em Gálatas 5 quando ele vai descrever descrever as obras da carne e o fruto do Espírito para ser cheio do Espírito Santo igreja renuncia renuncie tudo o que te afasta da presença de Deus se for para renunciar um namoro indecente renuncie se for para renunciar até um emprego uma vaga de emprego que não é da vontade de Deus renuncie porque Deus abrirá portas melhores para você se for para renunciar uma faculdade renuncie uma vez eu estava pensando em fazer a faculdade federal já tinha uma faculdade e eu estava pensando em fazer uma outra faculdade e eu estava indo para Parintins do impacto evangelístico e eu pensando naquela prova e uma irmã veio lá da pró do barco e apontou para mim e disse não faça o que o teu coração está querendo fazer porque Deus está te dando livramento dentro de uma faculdade e eu tive que obedecer porque eu sei que a vontade de Deus para mim é melhor do que a minha renúncia não é fácil abrir mão do que se gosta não é fácil abrir mão do que se quer do que se deseja pecado não é ruim pecado é gostoso é prazeroso mas o final é morte tem um salário e o salário do pecado é a morte se pecado fosse ruim todo mundo estava dentro da igreja para não pecar ninguém se desviava mortificar a carne não é fácil jejuar não é fácil orar não é fácil dedicar-se na palavra não é fácil mas é uma necessidade se você quiser ser cheio renuncie tempo renuncie amizades renuncie festas renuncie shows renuncie viagens renuncie aquilo que te afasta de Deus renuncia renuncia as sobras da carne renuncia a masturbação ah não tem isso na igreja tem renuncia a fornicação não tem tem renuncia a prostituição tem Jesus disse Jesus disse que apenas com os olhos o homem se prostitui comete adultério não precisa consumar renuncie a mentira ah é só uma mentirazinha renuncie a preguiça renuncie a resistência coração resistente tem dificuldade de acatar ordens Deus está tratando nessa noite porque Deus não vai encher um vaso sujo o vinho tem que estar no vaso novo para ser cheio tem que limpar o profeta contra os profetas de Baal consertou o altar renuncie a murmuração renuncie as propostas e convites renuncie aquilo que está te afastando da presença de Deus Galatas 5 19 as obras da carne são manifestas prostituição impureza lascivia a prospeção para a luxúria a sexualidade cuidado com as tuas vestimentas uma vez pastor na minha adolescência meus 17 anos para 18 tinha acabado de me converter estava no primeiro amor mas ainda tinha muitas sujeiras em mim e eu fui levado para uma comunidade no município de Caravari de onde eu vim comunidade do Roque lá do pastor Caio Valencia meu pai espiritual e numa congregação pequenininha de madeira numa tribo indígena os jovens lá passamos o dia querendo mostrar a melhor calça o melhor calçado a melhor roupa os jovens querendo se aparecer e os irmãos da tribo indígena estavam com uma vestimenta aquelas camisas de candidato que tem a foto do candidato aqui e com uma gravata que não combina com esse tipo de camiseta mas eles estavam cheios do Espírito Santo e os jovens da cidade que tinham ido estavam cheios das obras da carne querendo se mostrar com o coração soberbo e naquela noite Deus batizou quase 70 pessoas 70 jovens e eu estava lá no canto no banco de madeira tentando chorar e não conseguia tentando me envolver no manto e não conseguia e eu dizia Senhor porque que eu não consigo sentir a tua presença Senhor eu não consigo te sentir eu tento falar em línguas e não posso e eu já era batizado nas águas e no Espírito Santo mas o Espírito Santo tinha saído de dentro de mim e o meu pastor lá no púlpito o Espírito Santo vai até lá e ele diz Jones Moura e eu ouvi a voz de Deus Senhor eu estou aqui eu sei como eu estou Senhor e eu já sabia que ele ia falar comigo e o Espírito Santo pastor falou assim quando tu te vestires seja para minha glória e não para humilhar as pessoas cuidado com tuas vestimentas jovem não é só a vestimenta mas a intenção do teu coração o Espírito Santo é sensível não magoe o Espírito Santo ele pode se afastar de dentro de você e você pode se tornar apenas uma pessoa religiosa você pode vir para dizer para o pastor que você veio para a igreja para mostrar para a líder que você veio mas o Espírito Santo não quer isso não o Espírito Santo quer que você seja verdadeiro é renúncia é renúncia é dizer eu não quero Senhor isso para minha vida são coisas pequenas são detalhes que o Espírito Santo sonda o coração ser cheio do Espírito Santo quando tudo isso sai da sua vida você dá lugar quando você limpa conserta o altar quando você se arrepende de tudo aí ele vem com uma brisa suave o refrigério e ele faz morada em você e você passa a perdoar ainda que com dano seu você fala a verdade você passa a detestar a injustiça porque você está passando agora por um processo de renovação você está começando a encher o Espírito Santo começa a encher quando isso acontece o Espírito Santo começa a transbordar e ele vai tirando aquilo que não agrada e você vai se tornando perfeito na presença dele porque ele diz anda na minha presença e ser perfeito só pode ter o fruto do Espírito quem é cheio do Espírito cada um só dá o que tem foi assim com Elias e Eliseu para ser cheio do Espírito Santo é necessário purificar o coração é necessário ser esvaziado o pecado é o processo é a regra é a ordem Mude dizia Senhor me prepara e depois me batiza Hebreus 10 22 diz acheguemos-nos com o coração verdadeiro em inteira certeza de fé tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água o que Paulo está dizendo aqui não Paulo mas o autor de Hebreus que não se sabe ele diz arrependam-se dos seus pecados arrependam-se das suas mentiras arrependam-se da falsidade do engano que há no coração arrependam-se da fornicação do adultério arrependam-se da resistência arrependam-se da rebeldia arrependam-se do que vocês são e nós somos pecadores que precisamos todo momento nos arrepender diante de Deus toda vez que vamos conversar com ele pedir perdão porque tem pecados que são conscientes mas tem pecados que são inconscientes e a gente comete Joel para finalizar 2, 12 e 13 todavia ainda agora diz o Senhor convertei-vos a mim convertei-vos a mim convertei-vos a mim convertei-vos a mim de todo o vosso coração e isso com jejum com choro com pranto e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes aparentes e convertei-vos ao Senhor vosso Deus porque ele é misericordioso e compassivo tardio em irás quando a gente vê a leitura de Efésios 5 abra sua Bíblia só pra gente ler porque só a leitura já fala capítulo 5 verso 1 ser depois imitadores de Deus como filhos amados andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave mas verso 3 a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos verso 4 nem as torpesas vou ler numa versão que tá melhor nem baixeza nem conversa tola nem gracejos indecentes coisas essas que não convém mas antes ações de graças porque bem saber isto que nenhum devasso ou impuro ou avarento o qual é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus ninguém vos engane com palavras vãs porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência portanto não sejais participantes com eles pois outrora antes eras trevas por isso agia daquela maneira mas agora sois luz no Senhor e porque sois luz andai como filhos da luz pois o fruto da luz está em toda a bondade justiça e verdade provando o que é agradável ao Senhor verso 14 pelo que diz desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará verso 15 portanto vede diligentemente como andais não como nécios mas como sábios e o verso 18 e não vos embriagueis com vinho no qual há contenda ou devassidão mas enchei-vos está aí a condição no verso 18 depois de você largar tudo é que você vai ser cheio fique de pé você só pode ser cheio com essa condição enquanto você estiver nessa condição da carne você não pode ser cheio você pode até experimentar como muitos já experimentaram e eu quero que você feche os teus olhos nesse momento feche os teus olhos acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito Deus quer derramar o espírito dele sobre você onde está a carne nessa noite que quer receber o espírito santo dê um passo à frente Deus prometeu derramar o espírito sobre a carne onde está a carne que quer receber o espírito santo dê um passo à frente não há ninguém que quer se não há ninguém que quer o tema está errado porque esta noite é para você ser cheio esta noite é para você ser cheia e foi pregado contra a resistência que você tem que dizer não à resistência onde estão os que querem se esvaziar do pecado e se encher do espírito santo dê um passo à frente se hoje ouvis a voz do espírito não endureçais o vosso coração não tem como igreja o coração endurecido receber o espírito santo se você já tem ele quer transportar em você se você já tem o espírito santo ele quer melhorar a intimidade com você e eu convido você a vir aqui à frente eu sei que no teu coração você está com a vontade mas a vergonha não deixa renuncia a vergonha não é vergonhoso estar na presença de Deus é um privilégio e eu convido mais uma vez onde estão os arrependidos onde estão os jovens fortes escritos no livro para vencer o maligno venha aqui à frente onde está a igreja que quer ser cheia da plenitude do espírito santo já temos a primeira pessoa e não é a minha palavra mas a palavra de Deus que esmiúça a pedra onde está a igreja levantada para curar venha à frente onde está a igreja que o espírito santo está sobre ela e ela é levantada para libertar onde está você que até tenta orar até tenta ler a palavra mas não tem forças para isso o espírito santo também quer te encher venha à frente onde estão aqueles que querem ser imitadores de Deus se você quer ser o imitador de Deus venha à frente onde estão os inconformados venham à frente onde estão aqueles que querem algo mais venham à frente os demais levantem a mão se você já está cheio tão cheio a ponto de transbordar e tem autoridade para abençoar levante a sua mão para abençoar espírito santo aqui estão essas pessoas são pessoas que a tua palavra falou ao coração delas não conheço o estado de nenhuma pai mas elas decidiram ser cheias se esvaziar de si senhor elas querem chegar ao mínimo de si para serem cheias do teu espírito santo Deus reveste de autoridade cada uma cada uma dessas pessoas a unção nas mãos da autoridade a unção para curar a autoridade para repreender perdoa os pecados desta noite senhor levanta este homem levanta esta mulher senhor para que o inferno respeitem a autoridade sobre ele e a autoridade sobre ela no abrir e fechar de seus lábios senhor no seu comportamento nas suas orações que o senhor responda as suas orações e que sejam verdadeiros adoradores em espírito e em verdade Deus perdoa-lhes os pecados e renova e que senhor a comunidade veja a família veja e todos vejam a mudança que o senhor fez daqui para frente eu te apresento essas vidas em nome de Jesus senhor aleluia aleluia glória a Deus glória a Deus continue com as suas mãos levantadas nesse momento o senhor tem falado conosco nesta noite o senhor tem falado conosco nesta noite o senhor o senhor